Beleza? Vamos fazer o nosso primeiro fechamento de mercado do mês de junho, tá? Quarta-feira... Quarta não, perdão. Quinta-feira, dia 1º. E Bovespa aí que deu uma bela puxada, né, pessoal? Quando tá ancorado com médias móveis, é difícil corrigir diretamente. Mas deixa um fio aqui, tá? Agora acumulou, a gente vai aguardar aí os próximos episódios. Se manter assim é sinal de puxada brusca, tá? Pelo intraday... Não deu tempo de eu marcar aqui as flechinhas, galera? Mas vamos ao que interessa, pessoal. O mercado tem sua abertura acima da máxima de ontem. Lembrando que a máxima de ontem, né, só pra desencargo aí, a máxima de ontem foi uma dor de barriga, né? Então, se vocês perceberem, o mercado continuou nessa dor de barriga, ó. Até ganhar atração, ganhar movimentação. Ele continuou preso aqui, correto? E o que que acontece? Por mais que ele tenha caído na terça, na quarta ficou lateral, hoje a maioria já sai comprando desesperadamente, né? Achando que o mercado vai disparar, sim. Não é, galera. Tem que esperar. Ah, se vocês perceberem, galera, e notarem este candle aqui, ó. Candle das... 10 e pouco, né? Acho que é 10 horas aqui. É que ele não tá pegando porque tá... Deixa eu desmarcar aqui a caixinha. Eu acho que é 10 horas. 10 e 15. Eles vão dar uma porrada com esse candle, tá? Só que... O que que vocês têm que entender, galera? O mercado tá rompendo pro lado que tem mais briga. O lado que tem mais briga. O lado que os players estão mais esperando é o lado que ele tentou romper. Agora, dá só uma olhada. Se eu colocar um volume aqui, ó. No tamanho desse volume vendedor. Na hora que eu vi isso daqui, eu falei, galera... Sinal de exaustão. Porque eles estão rompendo pro... Pro lado de demanda. 2 minutos. Joga no gráfico de 2 minutos. Tá? Joga no... Opa! Acho que não carregou, hein, pessoal? Ih... Acho que é melhor a gente voltar pro 5 mesmo, hein? Não quer carregar meu gráfico de 2. Mas era só pra mostrar pra vocês... Que foi possível, sim, dar uma antecipada aqui pelo 2, ó. Tá? Colocando o stop no fundo e deixando o pau dourar. Ah, mol! Mas olha a defesa que os caras fizeram aqui... E continuaram ameaçando nessas regiões. Normal, galera. Normal. Olha o batalhão de médias que tá aqui. Você acha que o mercado ia passar fácil? Pra quem não quis segurar... Eu segurei, tá? Deixei meu stop aqui no fundo e falei... Vou deixar torar. É que eu tava num dia, assim... Meio grogue, né, galera? Ficado de medicação. Então eu fiquei, né... Meio caladão na sala. Um pouco mais tranquilo. Só deixando acontecer. Aqui... A gente tem um sinal de defesa. Correto? Aqui a gente já vai ter outro, ó. Ok? Só que... O fato principal que vocês têm que analisar é... Aqui é a máxima do dia. E o mercado vem respirar próximo da máxima. O que é isso, galera? É um pullback... De pré-rompimento. É o mercado respirando pra tentar romper máxima. Se você vai colocar uma ordem aqui com o stop nessa mínima... Você não tá errado. Tá certo? Tanto que depois vem a bomba, ó. Pra porrada, né? Baita volume, porrada. Fibonacci, galera. Só pra vocês terem noção. Amor, mas o que que é essa caixinha? Troca de polaridade, tá? Toda essa região aqui... Que era resistência, passa a virar topo, ó. Então, a gente vê claramente o mercado testando essas regiões, ó. E aqui, onde tem o pullback de pré-rompimento, é a troca de polaridade. Fibonacci, o que que eu fiz? Expliquei no videozinho lá. Rompeu o topo? Kendall de força. Kendall de força. Ó. Kendall de força. Fluxo, volume, momento. Rompeu o topo? Vou arrastar Fibonacci. Mol, continua rompendo. Vou buscar mais um alvo, agora o de 100%. O que que acontece? Olha lá, mercado pegou e... Continua rompendo, Mol. Será que dá pra buscar mais um topo? Vamos arrastar de novo. Vocês concordam comigo que se tivesse continuação de pregão, daria sim pra vir cravar o último alvo aqui em cima? São dias como esses, galera, que vocês têm que sugar até a alma do mercado, tá? Porque quando ele bate, ele não tem dó, não. Ok? Mercado americano. Nasdaq. Também entregou um excelente movimento. Tá? Deixa eu só confirmar aqui, galera. Tá certo. O trade que eu alertei pro pessoal, alertei no sentido de avisar que eu vou tá fazendo, né, galera? Que eu tô vendo isso, que eu tô enxergando aquilo. Não que... Não é enorme que isso tá até aqui. Não. Tá? Porque não é sala de sinais, é sala de estudo. Fica claro pra vocês enxergarem o processo de lateralidade aqui. Correto? Beleza. Quando que vocês começam a ficar em sinal de alerta? Primeiro, vai abrir o Dow Jones e o mercado deixa esse sinal aqui, ó. Mas continua-se com as médias de 200 emboladas. Certo? Quando vão tentar subir... Pra quem comprou aqui já, ó. Pro cara que comprou aqui já, tá com o stop nessa mínima, ele foi estopado mesmo com essa volta. Ele não foi estopado. Mas esses sinais que o mercado tá deixando aqui, ó. Nesse candle, na barra ignorada, no candle de ignição, com alinhamento da média, cara, era um baita indício que o mercado poderia fazer isso, ó. E fez. E aí você pensa, putz, será que vale a pena eu aguardar o pullback? E o pullback vem em troca de polaridade, ó. E aí fica a seu critério. Vai querer se arriscar numa compra aqui com stop curtinho? Foi o que eu fiz, cara. Né? Foi o que eu fiz. Só que eu não sei se postando pra vocês lá e tudo mais. Porque como eu falei, tava na minha hoje. Mas, a ideia era essa, ó. É um candle de força, o mercado foi embora. Aqui ele vai dar outro trade, ó. Aqui, o que ele tem aqui? Outro trade, ó. A questão não é os padrões, galera. Os padrões, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês vão enxergar. A questão é a mentalidade pra entrar no trade. Fibonacci, ó. O que a gente vai estar projetando aqui? O pivô de alta, concordam comigo, ó. Fundo, topo, fundo mais alto. Rompeu, com candle de força, a gente vai trabalhar com projeção do pivô. Primeiro alvo, segundo alvo, último alvo. Olha lá como travou. Passou um pouquinho, mas também ali já tava com o movimento chicado. Mas, foi show de bola, galera. Né? E não teve uma, duas oportunidades. Teve três, pelo menos, aí, pra você entrar no trade. Então, não dá pra dizer que não pagou, tá? Dolinha, galera. Dolinha sensacional, cara. Dolinha sensacional. Só pra lembrar que no pregão de ontem, teve a reversão total do movimento no dólar, né? Teve a reversão total de movimento do dólar. E hoje, galera, ele simplesmente continuou, tá? Eu deixei alguns pontos marcados, que é pra vocês entenderem os gatilhos operacionais. Abrir aqui, foi briga. Vender por aqui, eu acho muito difícil, tá? Porque, normalmente, o mercado vai retornar. Aqui, eu perdi o time de entrada, tá? Eu não lembro o que eu tava fazendo aqui. Se eu tava fazendo alguma explicação pro pessoal. Eu comentei que a galera, falei, pessoal, ele vai puxar. Então, aqui era meu trade de compra que eu perdi mesmo, galera. Falta de atenção. Normalmente, eu não perco esses trades, não. Só que daí, né? Lá em cima, eu já peguei na venda, tá? E aí, o que que acontece? Deixa eu apagar os estudos. A gente pode puxar uma linha aqui. A gente vai poder puxar outra linha aqui. E forma o quê? Uma espécie de triângulo, né? E o mercado vai romper, ó. Olha esse padrão de 1, 2, 3 de venda aqui, ó. E o mercado rompeu. Então, a partir do momento que o mercado rompe, ele vai trocar polaridade nessa região. Vai deixar um candle de ignição. Estou apoiado pelas médias descendentes com fluxo vendedor. O que que você faz? Você compra ou você vende? Qual que é a maior probabilidade? Põe na balança. As confluências, elas estão mais favoráveis pra venda ou pra compra? Pra venda, né, pessoal? Venda, aí aqui o mercado vai fazer o quê? Uma bandeirinha, ó. Toca na 20, deixa a sombra superior. Candle de gatilho, venda de novo. Toca na vinde, toca na média de 20, engolfa. Candle gatilho, venda de novo. Ou seja, ele deixou somente padrões vendedores após o rompimento dessa estrutura. Enquanto o mercado não rompeu essa estrutura, você não tinha cenário clássico de venda, tá? O que teve, ó, foi briga aqui, ó. Tanto que o mercado afunilou. A partir do momento que você traça uma linha paralela e inferior, e ele vai amortecendo, é porque tá afunilando, porque vai explodir, tá? Então, aqui, talvez tenha sido a única compra que eu vi. Um pouquinho mais agressiva, né? Pega por retração de Fibonacci aí, e depois foi só venda. Quem tentou comprar, infelizmente, pagou caro aí, beleza? Mas hoje o fechamento era rapidinho, galera, só pra não passar batido, ok? Continue estudando aí. Forte abraço a todos e até a próxima.